Música Bem vindos a Machu Pado para o Especial e no programa de hoje vamos falar sobre Cavaleiro da Lua e Campeões O Cavaleiro da Lua é o oitavo volume, aqui tem as edições 194 a 200 com Max Bemis na frente do roteiro É o final da fase do Cavaleiro da Lua, essa revista foi cancelada lá nos Estados Unidos no final do ano passado e não teve nenhuma que substituiu E os Campeões é o primeiro volume desse encadernado depois que terminou a fase mensal É a mesma série mensal que vinha do Mark Waite, agora com os roteiros do Jeans Up A mesma numeração só que aqui no Brasil era publicado dentro daquela Homem-Aranha que era o do Mais Morales e os Campeões E aí a revista foi cancelada, teve até um encadernado junto com os Vingadores, uma história envolvendo o auto-evolucionário E aqui a gente tem a Panini deu continuidade em dois encadernados Saiu primeiro agora e depois vai sair mais um, talvez daqui uns dois, três meses, finalizando esse volume dos personagens Mas enfim, nessa edição, vou começar por ela, ela tem as revistas 19, 20 e 21 e a Infinity Countdown Champions nº 1 e 2 Quer dizer, é um marquinho de três histórias só da revista mensal e mais duas edições da Contagem Regressiva para as Guerras Infinitas Que está saindo em 12 volumes aqui pela Panini, misturando várias sagas cósmicas que nem é... nem está valendo de verdade Mas enfim, é uma historinha meio divertida, eu cheguei a falar sobre o primeiro encadernado e eu estou vendo se eu compro ou não Mas são essas cinco edições para... nesses dois arcos, são arcos simples, o Jim Zubb, ele não tem uma história acho que tão interessante quanto o Mark Wade vinha apresentando na mensal dele Mas o Zubb tenta trabalhar os mesmos questionamentos que o Wade tinha colocado para os campeões, para formar os campeões O que motiva os campeões a lutarem contra a opressão Nesse caso, aqui a gente começa a história com o supergrupo sendo apresentado a um novo... uma nova base móvel para eles, bastante interessante Construída pelos membros mais tecnológicos do grupo E eles vão... a primeira coisa que eles vão investigar é o derretimento da calota polar no Canadá Quando chegam lá, eles encontram esse vilão, mestre do mundo Tipo, o nome é muito sugestivo, né? Como mestre do mundo, provavelmente ele vai querer o domínio mundial, então ele é o vilão por excelência Mas ele está... ele está com umas máquinas tentando evitar o derretimento da calota polar Porque, afinal, se ele quer dominar o mundo, ele quer que o mundo seja dominável E não seja uma bola de água, alá o Waterworld ou qualquer coisa... qualquer coisa no mínimo destruída E a ideia dele, como é praticamente um imortal, ele pode deixar esperar uns 100, 200 anos até ele conseguir consertar o planeta Terra O que não vai afetar em nada os heróis nesse momento Aí o pessoal dos campeões falou... Ah, ok... você está querendo consertar o mundo, então... Quando você for dominar ele, já não é mais problema nosso Então no meio disso tudo aparece a Capitã Marvel e a tropa Alpha lá que ela lidera E a gente tem uma briga entre heróis e aquela coisa de sempre O grande lance dessa revista é a apresentação dos novos personagens A inserção da Vesp e da Hiry Williams no grupo dos campeões E essa personagem nova que chama Silla Ela é uma canadense, uma indígena canadense que foi imbuída por um espírito do norte Então ela tem todo esse lance místico, mas os poderes dela, são poderes metamórficos, mágicos Ela, na prática, me lembrou muito uma versão do Homem Animal, ou mesmo da Vixen da DC É uma personagem que ainda tem que ser apresentada Ela mostrou quem que ela é, mas a gente não sabe nada sobre personalidade Ainda não dá pra criar nenhuma empatia Na segunda parte, que é essa do Countdown O Nova, ele recebe um comunicado pelo capacete dele Que está acontecendo alguma coisa Algumas pessoas da tropa Nova estão sendo atacadas Então ele pede ajuda dos campeões Pra ir atrás e ver o que está acontecendo Tentar investigar Inclusive vai ter envolvimento com um antigo inimigo dele Que ele quase morreu Em determinado momento, quando tinha a revista mensal Como na primeira história, a gente tinha a apresentação dessas novas personagens Ou da inserção de novos integrantes no grupo Nesse caso, é a Hiry Williams Que ela vai passar por um trauma bastante grande E grandes consequências pro Nova Que eu não vou falar, deixo pra quem lê Isso vai ser mais trabalhado A partir do próximo encadernado Quero ver o que vai acontecer Com o Nova, especificamente Mas é uma historinha bobinha Eu gosto bastante dos campeões Eu gostei bastante de ler Todos os seus arcos Todo o seu desenvolvimento Com o Mark Waid Na revista do Miles Morales Mas esse primeiro encadernado Ele é bem qualquer coisa Assim, pra eu gostar do grupo Eu vou continuar comprando Mas são histórias que Provavelmente eu vou esquecer Amanhã eu já vou ter esquecido O Encadernado Cavaleiro da Lua Ele vem de uma ótima fase Já estão São oito volumes De vários autores Trabalhando com Com o personagem Aqui no final A gente tem o Max Max Bemis, né E ele vem de uma fase De várias fases muito boas Muito bizarras Trabalhando toda a loucura Do personagem Essa edição Parece que a Marvel Só pra chegar no número 200 Ela falou pro Max Bemis Ah meu, enrola aí Faz qualquer coisa E dá continuidade Pra gente chegar no número 200 E então cancelar a revista Mas cancela num número Redondo, bonitinho Tô falando isso Porque as histórias Elas são qualquer coisa Também Eu tô falando Tô fazendo um vídeo Com edições Qualquer coisa Qualquer nota Eles não são Tão divertidos assim Eu acho que o Cavaleiro da Lua Caiu bastante A qualidade dele Tem duas histórias Bem legais Bem, como eu disse Edição 194-200 A 194 As duas edições legais São os one-shots Começar pela número 194 Que abre o encadernado Falando sobre Um pouco Do passado Do Do Mark Spector Quando ele era criança Quando ele tinha Um amigo mais velho Que era o cara que Ensinou ele Os caminhos do judaísmo E blá 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 Essas coisas E a gente descobre Que esse Tutor dele Tem um segredo Bem gritante Bem preocupante Que traz consequências Inclusive pra própria família De como eles vieram parar Nos Estados Unidos É Aterrador A história Sabe As revelações Desse personagem Esse tutor Dele Ele vai desaparecer Ele é um retcon Afinal E vai Voltar No último arco Do Do Max Bemmes Nas últimas edições Com uma história Tentando Explorar Essa coisa Mais uma vez Explorar a coisa da loucura Quais os limites Da mente Do Do Mark Spector E o Mark Spector Inclusive ele faz Algumas Uma aliança Com o vilão Do Do arco anterior Do arco lá da ilha Daquela ilha da fantasia Todo encadernado Ele tem uma verborragia Exagerada Que é extremamente Cansativa Até porque Ela não traz Nada de interessante Ela é Ela é uma história Enrolada É uma história Que parece que Se estendeu Além da conta Só pra chegar Nesse número 200 Então acaba ficando Um tanto quanto Chato Bastante chato Tirando essa parte Essa parte Introdutória Do personagem Que poderia Só introduzir E deixar pra outra pessoa Trabalhar Que seria melhor A outra história Que eu achei Mais interessante É a 295 Que é a 195 Que vai ter esse grupo O coletivo É uma história Completamente pirada Também O coletivo É esse grupo De personagens De pessoas Completamente diferentes Que querem se Se unir De forma A criar uma mente Única Eles conseguem Através de uma máquina Da imã Onde eles viram Uma grande Geleca Disforme Com mente Compartilhada Que anda Pela cidade De Nova York Fagocitando Todas as pessoas E a mente Dessas pessoas A partir do momento Que uma nova mente Entra dentro Dessa Geleia De mente Compartilhada O universo Mental Daquele local Cresce Ainda mais Tornando tudo Mais louco Mais bizarro A mente De cada uma Dessas pessoas Se torna Realidade Todos os sonhos Os medos As fantasias Tudo que ela passou E tudo que ela imaginou Vira Uma nova parte Desse novo universo E aí Essa mente Compartilhada Come Digere O Mark Spector Começa a fazer parte Dessa mescla Bizarra Essa história Achei Pela 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 surrealidade Eu gostei Gostei bastante O Spector Quando entra Na mente Ele se divide Com suas Múltiplas Personalidades Essas Múltiplas Personalidades Também tem Várias outras Representações De Cavaleiros Da Lua Aqui Dentro da mente Dessa mente Compartilhada Explicando Cada Uma das partes Os vários Cavaleiros da Lua Criados Dentro da mente Do Spector Que vão Policiar A mente Desse Coletivo E bem É isso Até que tudo Entra em colapso E as coisas Se resolvem Mas é Legal Eu gostei Eu achei Essas duas edições Elas não valem Cadernado Definitivamente Mas são duas Histórias Interessantes A partir De então Cento e tantas Páginas De revista Das 160 Elas são Bem 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 recicláveis Bem Pode Abandonar Nem Precisa ler Mas é isso Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Sigam O Chapé do Presto Lá no Facebook Me sigam O Arroba Presto Gaudio No Instagram Onde eu falo mais Sobre filme e série E comente aqui Vocês estão lendo Campeões Cavaleiro da Lua Gostam dos personagens Não gostam Já leram essas histórias É Me falem Se vocês gostaram Desses encadernados Em específico Porque eu Definitivamente Achei eles Numa época Onde a gente Está gastando Grana pra caramba Com quadrinhos Porque todos Os quadrinhos Aumentaram Assim Estupidamente Comprar Esses dois Essas duas revistas É um pouco Jogar dinheiro No lixo Então Convença Ao meio do contrário A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos